Oi gente, tudo bom com vocês? Meus amores, eu espero muito que sim. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Quero gravar um pouco do meu dia, gostaria de convidar vocês para me acompanhar nesse vlog que eu vou fazer para vocês, tá bom? Agora eu estou indo para a feira, vou gravar de tudo aqui para vocês esse dia. Espero muito que vocês gostem de me acompanhar aqui. Vou lá na casa também mostrar um pouco como está lá para vocês, tá bom? Então é isso, bora para o vídeo. Gente, eu vou narrar um pouco esse vídeo para vocês, eu já estou em casa, né? E aí, estou mostrando um pouco para vocês o frango que eu compro e o rapaz ele já adianta ao meu lado, porque a minha vida é muito corrida, gente. Então ele corta todinho o frango aí para mim, ó, do jeito que eu peço para ele. Eu só compro nesse rapaz, gente, porque eu gosto muito, porque o rapaz já corta tudo direitinho. Ele fala, será que é cocote? Corta! Que é bom, né, gente, ter uma ajudinha. Então, como vocês sabem, tem que gravar para cá, grava lá para o outro aplicativo, cuida da minha casa, cuida de tudo. Vocês sabem que vida de dona de casa é uma correria, gente, uma correria que não tem fim. E aí ele corta todinho para mim, eu agradeço muito para esse rapaz, muito obrigada, muito obrigada. E hoje eu comprei só dois frangos, sabe, gente, para a semana. E aí eu tenho que ficar aí durante a semana com essas comidas. A gente fica de 15, 15 dias, eu acho, comprando comida para não estar toda semana na feira, porque é longe. E eu aproveito quando o meu esposo está. Aí vocês perguntaram, mas por que você não vai sozinha para a feira? Porque, gente, é longe. Como é que eu vou carregar essa cola? E aí eu não sei dirigir, eu tenho que aproveitar quando ele está aqui para a gente ir junto, né? Porque ele vai de carro, aí a gente compra tudo o que precisa logo, deixa tudo na geladeira, tudo armazenado. Ih, gente, guardado aí, engatou, guardadinho, né? E aí eu vou só tirando durante a semana, cuidando da comida, cuidando da casa e grava daqui. Meu esposo está lá na máquina do açaí, olha lá. Vou colocar o nosso açaí aqui do Pará para vocês, batendo lá. Então, bora lá. Vou mostrar para vocês como é que bate o açaí aqui no Pará. O açaí a gente toma ele natural, tá, gente? Essa máquina que eu vou mostrar para vocês, eles colocam caroço aí dentro e ela fica, ó, processando todo o caroço. Aí sai o líquido do açaí, ó, que o rapaz está batendo aí, ele fica colocando a água, ó, para virar, olha. Aí o que acontece? A gente toma esse açaí com farinha direto dessa máquina aí, a gente já põe na tigela, põe farinha. Gente, é uma delícia. Coisa boa. Gosto, olha a máquina como é. Para poder bater o açaí saiu a papa, o açaí grosso, porque aqui a gente gosta de açaí grosso, sabe aqueles açaí grossão? Ai, gente, eu amo. Delícia. Cheguei em casa, eu ia colocar o som original, mas só que infelizmente o vizinho estava com música, gente. Ó, deixa eu falar para vocês, a gente comprou só o frango e o açaí, dois litros de açaí para a gente almoçar nesse dia, né? E aí eu vou mostrar para vocês da janela do meu quarto que eu moro atualmente, dá para ver o telhado que estão mexendo. Mas eu vou mostrar para vocês daqui e depois eu vou lá na casa com o meu esposo, porque ele só vai final de semana. De lá eu vou mostrar para vocês como está ficando lá de baixo, tá? Para cima. E é um processo todo, gente. Tem que ter muita paciência, porque não é rápido, né? Quem me dera se fosse tão rápido, ô senhor. Fora que precisa de dinheiro também, né? Tem que ir fazendo por parte realmente, mas vai dando certo, ó. Tirou bastante desse telhado. Quando o menino vim trabalhar na segunda-feira, eu vou mostrar, vou pedir para ele gravar para vocês aí dentro. Porque isso aí era muito alto. O dono dessa casa, o ex-dono, ele estava fazendo outro andar em cima. Então, quer dizer que essa casa ele estava fazendo de três andares, gente. De três andares. Então, eu vou pedir para o rapaz gravar para vocês aí dentro, para vocês entenderem como está ficando essa parte aí do telhado, sabe? A gente teve que quebrar muito, muito. A gente teve que quebrar mais um andar, na verdade, né? E aí eu vou e mostro para vocês. Agora eu vou lá na casa com vocês. Eu vou entrar na casa. Vai ficar um pouquinho de chuva. Eu estou aqui em casa, na casa que a gente comprou, para vocês entenderem, tá? Gente, olha a quantidade de areia que a gente tirou. A gente não, o rapaz tirou da frente da garagem que a gente começou a quebrar também, né? E como a gente vai quebrar a parede, levantar a parede, vai ser um monte de coisa. Eu vou virar aqui para vocês darem uma olhada. Como eu estou aqui embaixo, está escuro. Espera aí, me espera. Me espera aqui rapidinho. Olha só, gente. A areia aqui, olha que a gente tirou da frente. A grade. Muito material aqui, não dá para passar aqui, está fechado. Mas olha, de, como é que fala? Entulha? Não, isso aqui é o quê? Aterro. É aterro, gente. Olha só. Vai me ver mais. Olha só. Ainda tem lá na frente. Bora, na frente. Vou mostrar para vocês lá na frente, gente. Como é que está. E a gente ainda vem para trás. Aham. Olha, mais areia aqui que a gente tirou, ó. Olha, mais areia aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês a garagem, ó. Vou mostrar toda a diferença para vocês. Vai quebrar tudo isso aqui. Olha, vai quebrar tudo isso aqui, ó. Está vendo aqui, ó. Porque tem muita areia nesse piso. Ó. Ele fez um buracão. Areia, gente. A gente está tirando areia daqui. Cheio de areia. Pelo menos areia, eu acho que por enquanto a gente não vai comprar não, né. Agora a gente vai lá em cima. É muita areia aqui. Bem que eles falaram. Aí eles quebraram aqui. Eu já tinha mostrado para vocês, né. Bora. A gente vai lá em cima. Eu não gosto de estar subindo muito porque eu acho meio arriscado. Eu mostrei lá de cara para vocês, né. Porque da janela de casa lá dá para mostrar a altura que eles tiraram. A altura que eles tiraram lá. Olha, eles esqueceram a Bete. Isso aqui o gato entra. Olha. Cadê os copos? Eu vim buscar sabe o que aqui, gente? Ele deu dois copos. Ele deu dois copos lá, hein. Eles trancaram as coisas aqui, ó. Gostaram. Eu não gosto de estar subindo muito aqui, não. Porque eu mostrei para vocês como é que está lá, né. Eu fico com medo. Ai. Não abre nada aí, Cleiton. Tenho medo, sabe, gente. Mas tá assim. Mas é bom mostrar para vocês, ó. Tudinho aqui, ó. Ó. Olha, gente. Dá para ver já aqui, ó. Isso aqui dá para ver lá da janela do meu quarto. Olha, Cleiton, como tá. Olha, filho. Olha, tirou a porta. Tirou a porta? Tirou. Olha aqui a porta. De onde a gente tirou essa porta? Tirou essa porta. Sei lá. Do banheiro. Do banheiro. Do banheiro. Do banheiro. Eu mandei ele aproveitar a pia ali, ó. Tá vendo? Tem duas pias de lavanderia ali. A gente pode vender também, né, Cleiton? É um preço baratinho. Que isso que eles acharam ali? É negócio de aniversário. Pisca, pisca. Mentira. Esse homem tinha isso aqui dentro? Pega aí, pega aí. Que isso? Abre aí, abre. 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 É negócio de Coca-Cola, né? Eita, aqui a gente vai vendo tudo isso aqui. Olha só, gente. Tá vendo? Como tá? Pai da senhora. Já deu, já deu, já deu. Onde a gente tirou aquela porta de lá, né? Olha pra cá. Onde foi que a gente tirou a porta? É muito... É como dizia o Cleiton. Tem que contratar um carro meio pra tirar essas entulhas assim, ó. Essas coisinhas, né, Cleiton? Vai acumulando de lixo. Foi daí a porta? Foi daí a porta. Ah, não. Daqui que já tiraram, ó. Foi daí a de tu quintal, gente, ó. Tiraram a porta aqui, ó. Ó. Eu gosto de mostrar pra vocês, que vocês vão ver o antes e o depois. É isso aqui, já vão quebrar, que ele falou, Robson. Telhou aqui, eles vão quebrar já isso aqui, a gente sabe. Telhou, já vai quebrar isso aqui. Ó. E falou que já vai começar a quebrar isso. Tira essas teiras também. É, ele vai tirar. Veja, ele chega amanhã. Gente, hoje é domingo. E aí, amanhã, graças a Deus, já vem trabalhar de novo. Mas a obra é assim, demora um pouco, né? E ter paciência. Muita paciência mesmo. Não, Cleiton, mas eles limpam. Os vizinhos aqui. Pois é, mas eles vão limpar. Eles já falaram. Eles pedem licença lá, eles vão limpar todinho. Graças a Deus, são assim. Acabou, eles limpam todinho. Olha só. Que engraçado que lá do meu quarto fica pertinho. Pra casa, né? Só no final de semana que dá pro meu esposo vir olhar. Aí eu não gosto de estar vindo muito, não. Eu venho só noitinha, dou uma olhada. Tardinha, dou uma olhada também. Porque a gente já é arriscada ficar subindo e quebrando o telhado aí. Não tá grave. Olha o forro, Cleiton, que ele falou. Olha só de forro aqui. Tu já olhou pra cá? Forro, cano, perna manca. Olha de perna manca aqui, tu já viu? Aqui, fora? De perna manca que tem aqui. É muita coisa pra tirar dessa casa. Não tá nem... Ah, eles fecharam ali embaixo. Eles fecharam ali embaixo. Eles fecharam. Olha de perna manca aí que o Robes falou. Tá embaixo? Ah, eu já amo essa casa. Vocês acreditam nessa? Tá aí embaixo e em cima, meu filho, que eles fecharam. Aí, ó. Ah, não é? Tá difícil. Deixa eles coisarem. Ah, eu já amo minha casinha, gente. Eu já amo ela desse jeito mesmo. Olha só. Mas tem muita perna manca. Por isso que o Robes falou, Lúbia, tem muita perna manca lá, viu? Muita perna manca mesmo, ele disse. E aí, gente, a nossa casa é aí do lado, ó. Ali é a casa que eu moro. Vem aqui. Pra casa, né? Vamos. Vamos. Se a gente quiser. Porta a gente vai usar. Porta. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis portas. Só que em cinco. São seis portas. Toda vez ele... Ele conta, ele olha, ele conta, ele olha. É uma graça. Ei. Tu tá sendo um blogueiro meio errado, viu? Porque quando as pessoas reformam a casa, eles derrubam o telhado, eles batem com prego, de martelo. Tu só vem olhar a obra. Tem que pintar. Tem que ver como é tudo. Tu também. Tem que pintar a tua casa, mano. Tô trabalhando lá, não tem lugar pra pagar uma grana pra fazer assim. Fazer esse teu blogue e não tá dando nada. Teu blogue. É blogueiro? Diz que teu blogueiro, meu mano. Pia, não bora. Lá em casa eu falo com você, gente. Tem sete portas lá em cima. Sete? Fora essa minha zona. Vai usar pra dar pra baixo, né? Uhum. Como é o nome, Cleit? É blogueiro? Ai, Jesus. Olha, tá clarinhando mais, né, Cleit? Era escura. A cara agora tá falando claro. E vai conferir embaixo agora. Deu uma graça, Cleit. Ai, meu Deus. Ai, lá vai. Cai aqui. Desabar. Lá vem, Lá vem. E as coisas da minha vizinha ainda tá aqui, ó. As coisas da vizinha tá tudo aqui, ó. Tá aqui na porta, né? Dez. Não. Doze. Era aberto aí. Doze. Quantas portas? Doze. Treze portas. Treze portas. E as portas aqui. Bastante porta, né? Porta pra caramba. É. Porta que sua porra. Eita! É tão normal de falar isso, né? Então bora. Vamos pra casa. Hoje é segunda-feira, tá, gente? E aí eu vou pedir pro rapaz filmar dentro do telhado ali, daquele terceiro andar que o homem tava fazendo pra vocês. Como eu não dou conta de subir, eu vou pedir pra ele gravar agora pra vocês entenderem melhor tudinho. Porque uma parte eles já vão começar a telhar. Glória a Deus. Então, bora pro vídeo. Bora continuar nosso vlog. Bom dia, gente. Olha, isso aqui é a... Agora, a segunda etapa do trabalho é que é demolir essa parte aqui. Que vamos modificar a queda d'água, o telhado, né? Ela era bastante alta. Sem necessidade, né? A altura. Agora a gente tá mudando. Agora está mais ou menos assim, olha. Já foi demolida aqui a parte mais alta. E ela tá assim, olha. Ali já é a parte do encargamento. Já tá toda em perna mancada pra receber a ripa e telha. Estamos com as telhas aqui, olha. Que ficam aproveitando as telhas, né? Deu pra aproveitar. São telhas boas. Telhas que não esquentam. Assim no sol, né? Ela diminui mais o calor. Como com a... Como... Como não é uma brasilite, né? Esquenta bastante. Agora a gente tá na parte aqui do caibramento. Não dá pra gente ir muito por lá por causa do sol, senão ele... Ele não vai deixar e vai fechar a imagem. Mas, ó. Tá mesmo. Uma outra queda d'água. Gente, deixa eu falar com vocês. Apareci agora, né? Tá noite. É... Eu ia filmar ele começando a telhar assim, né? A casa. Só que não deu tempo. É um serviço muito demorado, gente. Juro pra vocês. É muito demorado. Eu tô bem ansiosa pra ver o resultado, né? Mas, tudo no seu tempo, né? Não dá pra acelerar ali. São só três pessoas trabalhando lá na obra. E aí o menino mostrou. Como vocês viram, é muito grande. Muito alto esse telhado que o dono fez. Então, tem que ser tudo com calma, com paciência. Mas eu vou continuar assim, gravando a obra da casa pra vocês, tá? Como eu falei, é bem do ladinho daqui de casa. Eu vou mostrar aqui pra vocês de novo. Pera aí. Deixa eu entrar aqui pra vocês verem. Ó. Tá vendo que tá fazendo telhado lá atrás, ó. Viu só? Pronto. Aqui, gente. Vamos voltar aqui, tipo, pela... Pela cor. Então, gente. Como eu tava falando pra vocês. É trabalhoso, né? Mas vai dar certo, gente. Em nome de Jesus. Agora é só esperar. E aí, conforme já tiver telhando tudo, eu mostro pra vocês, tá bom? Então, é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu likezinho. Compartilhe bastante. Se inscreva aqui no canal. Eu espero estar aqui com vocês todos os dias. Me acompanhe nesse processo da casa, tá? Tenho muita fé em Deus que vai dar muito certo. E vamos vendo aí como vai ficar o final dessa obra, dessa casa. Até o próximo vídeo, gente. Tchau! Tchau! Tchau!